E aí, Gosto, tudo beleza? Ó, direito, velho. Então, hoje, vamos falar de arroz. Vamos lá. Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir o meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois Dizendo volto depois Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você